O pai não dá maranquinha, carangueiro, perdi O pai não dá maranquinha, carangueiro, perdi Troca de lado Aê, faz palma É o caranguejo mais alegre do Brasil A dança do caranguejo foi o cabo de rimão O diabo foi o inferno e o caranguejo que gol Quando é mal, é mal, é mal, quando é pé, pé O painão da mariquinha, cara de frente é Quando é mal, é mal, é mal, quando é pé, pé, pé O painão da mariquinha, cara de frente é Uma moça me ensinou como é que se namora Pegar lá dois putas olhos e pôr a linda pra fora Quando é mal, é mal, é mal, quando é pé, pé O painão da mariquinha, cara de frente é Quando é mal, é mal, é mal, quando é pé, pé, pé O painão da mariquinha, cara de frente é Abaixar o cajueiro que eu quero banha caju Quero dar uma pelotada naquele sol e nasci Quando é mal, é mal, é mal, quando é pé, pé, pé O painão da mariquinha, cara de frente é Quando é mal, é mal, é mal, quando é pé, pé, pé O painão da mariquinha, cara de frente é Casa com a mulher, babusa, brinca e frio de nação A mulher dorme na cama, a roupa não dorme no chão O painão da mariquinha, cara de frente é Quando é mal, é mal, é mal, quando é pé, pé, pé O painão da mariquinha, cara de frente é Quando é mal, é mal, é mal, quando é pé, pé, pé O painão da mariquinha, cara de frente é Quando é mal, é mal, é mal, quando é pé, pé, pé O painão da mariquinha, cara de frente é Quando é mal, é mal, é mal, quando é pé, pé, pé Sou bailão da mariquinha, cara que eu desvié Quando nós cheguemos aqui, bateu forte o coração Viemos de lagolinha, terra do rei feitão É mal, é mal, é mal, é mal, tudo é pé, é pé, é pé Sou bailão da mariquinha, cara que eu desvié Quando é mal, é mal, é mal, tudo é pé, é pé Sou bailão da mariquinha, cara que eu desvié Eu vou contar pra vocês o que pra mim meu pai contou Minha avó ficou banguela de canto, morre em meu corpo Quando é mal, é mal, é mal, quando é pé, pé, pé No bailão da varequinha, para que eu venciar Quando é mal, é mal, é mal, quando é pé, pé, pé No bailão da varequinha, para que eu venciar Tinhozinho na varanda, tinha moça na janela Quando é mal, é mal, é mal, quando é pé, pé, pé No bailão da varequinha, para que eu venciar Quando é mal, é mal, é mal, quando é pé, pé, pé No bailão da varequinha, para que eu venciar A folhada vareira de cumprir na barrigão Se ela fosse mais cumprir, barria meu coração Quando é mal, é mal, é mal, quando é pé, pé, pé No bailão da varequinha, para que eu venciar Quando é mal, é mal, é mal, quando é pé, pé, pé No bailão da varequinha, para que eu venciar No bailão da varequinha, para que eu venciar Quando vi treinado em bolsa, faz relógio sem contigo Quando é mal, é mal, é mal, quando é pé, pé, pé No bailão da mariquinha, a cara dele tem que se é Quando é mal, é mal, é mal, quando é pé, pé, pé No bailão da mariquinha, a cara dele tem que se é Menina, minha menina, essa manceia do retrói Gostarão do caranguejo, então batava o matalói Quando é mal, é mal, é mal, quando é pé, pé, pé No bailão da mariquinha, a cara dele tem que se é Quando é mal, é mal, é mal, quando é pé, pé, pé No bailão da mariquinha, a cara dele tem que se é Quando é mal, é mal, quando é mal, quando é pé, pé, pé No bailão da mariquinha, a cara dele tem que se é O que nós fizemos aqui com vocês Nós fazemos nas escolas, tá gente? Então o que nós fazemos aqui Nós fazemos com as crianças Porque o que é bom Não pode ficar guardado